Oi, aqui é o Emanuel. Bom, eu não tive a oportunidade de ver nenhum estande no Conecta IEF, mas eu fiz a apresentação de um pôster, de nome Alquimias e Revoluções, o sistema de RPG para a construção do conhecimento químico. Nesse pôster eu apresento o meu projeto, desenvolvido no Pibit, durante um ano que eu fui bolsista, e eu falo sobre a relevância de se criar a metodologia ativa diferencial, no caso alternativa, para a construção de conhecimento em si, em várias áreas. E aí eu direcionei isso para o campo da química. Não tive a oportunidade de ver outros banners, mas eu fui avaliado e acredito que isso é um ponto válido. Vou deixar a foto da minha apresentação. Valeu! Tchau! 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 Tchau!